Dando sequência então a nossa programação aqui, agora a gente vai ter o Vitor. Oi. Falando sobre o Kiosk Ecoedu. Isso. Vitor, obrigado pela presença aí no evento. E o horário já é seu, fique à vontade. Ok. Pessoal, eu sou o Vitor Guia, eu sou um militante do software e do rádio livre e padrões abertos. Eu trabalho como perito judicial, eu sou graduado em análise e desenvolvimento dos sistemas e pós-graduando em segurança de informação. Esse aí embaixo é o meu site pessoal, vitor.guia.br. É um nome sem E, não tem o E porque o nick IBR com o meu E. E eu não sou muito de rede social não, mas essas redes sociais que o nosso amigo agora há pouco falou, Felipe, eu tenho conta e uso ela, principalmente o Mastudon, e você encontra essas informações lá, também encontra alguns projetos que eu costumo fazer por Robin e alguns até por trabalho. Eu vou falar com vocês sobre o Kiosk Ecoedu, um projeto que visa tratar o problema do lixo eletrônico, da inclusão digital na educação pública, principalmente da falta da inclusão digital. Essa imagem que vocês estão vendo aí, não, aí não é o meu quartinho da bagunça, não é o meu escritório. É uma imagem que eu peguei para ilustrar o lixo digital, o que é considerado o lixo digital. Bom, o lixo digital é um equipamento que já não é mais usado, porque não tem mais algum interesse nele. Por exemplo, um computador que foi feito para os anos 90, ele dificilmente carrega um site, hoje em dia, com os mais modernos recursos. Mas também pode ser algum equipamento quebrado. E eu gostaria de trazer algum dado para vocês. Existe uma organização das Nações Unidas, que se chama STEP, e ela fez um levantamento de cenário futuro para lixo eletrônico. Esse levantamento é de setembro de 2019. E ela faz uma previsão que até 2030, nós vamos ter 75 milhões de toneladas desse lixo. E até 2050, vamos ter 111 milhões de toneladas desse lixo. Esse lixo pode ser tanto um equipamento que foi danificado, quanto um que já não tem algum interesse, porque tem a própria defasagem tecnológica que os equipamentos sofrem, né? Aqui nós temos uma ilustraçãozinha, né? Um professor dono aula é alguém com celular, quem nunca? Na minha época de escola não era comum ter tanto celular assim. Enquanto a gente discute se usa ou não o celular ou o computador na educação, sempre essa briga, se pode usar o celular em sala de aula. Existe muita gente que não tem. Com a pandemia, foi divulgada uma matéria em muitos meios, e eu fui investigar sobre ela. Você deve ter visto algumas matérias falando que quase metade ou metade dos alunos das escolas públicas não tinham computadores. Aí eu fui atrás, e essa pesquisa foi, a pesquisa TIC, de educação TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. Essa pesquisa foi feita pelo CETIC, e ela constatou que em escolas urbanas públicas, 59% dos alunos não têm equipamento de computação, 36% das escolas não têm laboratório de computação, e um dado que me chamou muito a atenção é que foi 57% desses alunos desejam trabalhar com TI, ou alguma área relacionada, alguma forma, o que eles consideram TI. Mesmo não tendo acesso a esses materiais para lazer, para educação, ou sendo instruídos a operar esses equipamentos. Aqui nós temos uma outra instrução que é bem legalzinha, isso aqui é um exemplo de um pneu sendo usado para uma xícara de café, isso aí vai ser usado para jardinagem, e ele aborda o princípio dos três R's. Para quem é dos anos 90, a gente viu muito essa campanha na TV, e o que são esses três R's, né? reduzir, o que significa consumir menos, e preferir produtos que tenham maior durabilidade e menor potencial na geração de resíduos. Reutilizar, que é utilizar ao máximo, de vezes possível, esse mesmo produto, e reaproveitá-lo em novas e diferentes funções. O que foi feito com esse pneuzinho, e o que está sendo feito com esse projeto. E reciclar, que é transformar resíduos em matéria-prima para outros produtos, por meio de processos industriais ou artesanais. Bom, essa é a mais comum, que a gente sempre escuta falar na TV, só que ela deveria ser a última etapa desse processo, e geralmente ela é a primeira. Quando um equipamento de computação é jogado no lixo comum, ele com certeza vai ser quebrado, e ele não vai ter outra serventia, a não ser ficar poluindo o solo, até ele ser enterrado em um aterro, ou alguém pegar ele para poder tirar algum material nobre, como ouro. Aqui, essa daqui não é a minha estação de solda, quem dera, ela é muito bonitinha. Uma ilustração da cultura, a cultura maker. Eu gosto muito dela, eu sou um maker, eu gosto de ficar fazendo as coisas, estudando, fazendo besteira, quebrando equipamentos. Bom, o que é a cultura maker? Baseia na ideia de que as pessoas devem ser capazes de construir, reparar e alterar objetos dos mais variados tipos e funções, como as próprias mãos. Baseando-se no ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos e pessoas. Isso é a cultura maker. Vocês podem ver, eu apresentei alguns problemas, alguns dados que vocês estão cansados de saber. Problema do lixo, problema da reciclagem e o problema da educação. Mas existe uma empresa que faz coleta de material e reutiliza esses computadores e até revende. É sim, aqui perto, eu sou do Rio de Janeiro, mas estou morando em Pernambuco, e perto de uma empresa bem grande que faz esse trabalho, eu liguei para ela essa semana para entrar em contato com que eu estou querendo comprar um notebook e eles falaram que vão ser material. É comum, porque não é toda hora, e muito desses materiais se perde. A ideia não é substituir eles nesse processo, eles têm um papel muito importante, embora existe um custo para os produtos, os computadores chegarem até eles, e às vezes esse custo não vale nem o reparo desse material. Aí é que entra a cultura maker, em que a gente capacita pessoas, alunos, a comunidade, em torno, para ela mesma resolver os seus próprios problemas. E aqui é o Kiosch, que eu acho que é com o Edu. Ele é um projeto construído com equipamentos de computação recondicionados, que iriam ser descartados e poluir o meio ambiente, mas agora executa softwares livres e educativos. Bom, ele está bem aqui atrás de mim, que está ligando. Eu vou passar fotos dele daqui a pouquinho. A primeira coisa que eu tive que fazer foi meter a mão na massa, e eu, infelizmente, eu bati até algumas fotos enquanto eu estava construindo isso. Isso aqui foi feito com madeira velha recompensado de imóveis. Algumas pessoas falaram que parece o Pelley ou o Nitorrinco, se a Disney perguntar, não foi a intenção para evitar um processo. Mas ficou bem parecido, que é o Kiosch. Para quem não sabe, o Kiosch é um equipamento computacional que ele executa uma ou poucas funções. São tipo o terminal de alto atendimento de banco, ou o terminal do mercado que você vai consultar preços de produtos. Ele executa uma tarefa e deve executar tudo o que está instalado nele. e deve só fazer isso ou com alguma margem para que ele faça isso muito bem. Não é um computador pessoal que possa fazer mais de uma coisa. Aqui a foto dele, pronto. Ele está rodando um programa que é o Gcompris, que é um software livre educacional. Eu vou falar mais dele daqui para frente. Ele está operando em cima de um EPC da ASUS, um computador do início dos anos 2000. É como você pode ver, e no caso eu tenho um monitor, monitor CRT, que é o gicho eletrônico mais comum que tem, teclado, mouse, USB, e ele tem uma caixa de som. Bom, aqui são os chaves que eu usei. É o laptop ASUS, é o PC 4G. Ele tem um procesor Intel Celeron M, esse M, acho que era aquele computador de móveis, 900 MHz, ele vem com 4 GB de SSD e 2 GB de RAM, o monitor, né? 14 polegadas, teclado, mouse e caixa de som. O projeto mesmo, depois que ele está instalado, você consegue operar ele com 1 GB de armazenamento e 1 GB de RAM. Aqui era o computador antes dele estar quebrado. Essa imagem não é nem minha, embora eu usei ele antes dele quebrar, mas eu só tenho foto dele com nenhuma boa para aproveitar. Ele é um computador bem no início, como eu já falei, dos anos 90, início dos anos 2000, era muito legalzinho. A ideia era ser um notebook barato e leve. E aí, conforme o tempo, ele, por exemplo, não carrega quase SAT, imagem nenhuma. Ele já, ele primeiro quebrou a tela, depois quebra o teclado e perdeu o touchpad, né? E ele já não é preparado para isso, mas ele está totalmente funcional computacionalmente. Aqui é a foto do que sobrou dele. Dentro dele, a bateria está amarrada, cheia, está borrada de pasta térmica. Se alguém ver isso, eu vou perder minha carteirinha de maker, está tudo sujo. E aí tem a placa Wares, que eu estou usando nele. Aqui é ele dentro do quiosque. Ele está em uma caixinha mais bonitinha. Foi feita com um papelão um pouco mais grossinho, que tem uma boa resistência ao calor. Ele também é um computador que não esquenta muito. Ele trabalha bem, até sem um cooler. Bom, os softwares que foram usados. Aqui, eu usei o Debil, a instalação mínima dele, e no total vai dar mais ou menos 700 megabytes. O servidor X.org, que é o servidor gráfico mais comum para sistemas similares ao Linux, como o VSD ou Linux. O Openbox, que é um gerenciador de janela. Eu usei ele porque eu nem precisava. Eu podia executar ele pelo próprio X.org, que pode gerenciar uma janela, pode gerenciar um soft cada vez, não precisa dividir em janela. Mas eu usei ele porque uma hora ou outra vai precisar de alguma manutenção ou fazer alguma configuração. Então, dá algum conforto de ter um gerenciador de janela por perto. Mas foi só por questão de gosto. E o gerenciador de log, o Light GM, para fazer o auto-start, que foi o jeito mais fácil que eu encontrei. Ele, para trabalhar com áudio, ele precisa do pulso e áudio, de GS Streaming. E o GComplice, ele é uma aplicação QT, né? Então, ele precisa do QT5 CT. Eu usei ele para poder... Quando eu fiz a instalação sem... Apresentava-se muita mensagem de erro e eu não quis tratar todas elas. Aí, valeu mais a pena instalar e para ele fazer a configuração por mim. Aí, eu selecionei o tema para o QT, já que eu não estava usando um desktop, né? Então, não tinha tema nenhum. Bom, e o débil, né? Eu uso o débil praticamente tem 10 anos. O primeiro Linux que eu tive contato vai ter mais ou menos nessa mesma época, eu usei pouco, que foi o Curumim. Eu estava andando pelos camelôs e procurando softwares, né? Softwares que os camelôs vendiam na época, lá, nos inícios dos anos 2000. E eu vi um Curumim na capa. Eu achei engraçado. Eu falei, o que é isso? O que é o Linux? Eu falei, o que é o Linux? O sistema operacional. Ele nem soube me explicar. Por fim, ele me convenceu a comprar. E ele me enrolou e eu comprei o Linux. E eu trouxe a casa. E fiquei rodando ele pelo LiveCD e até que ficou uma situação mais confortável. Eu instalei ele com a ajuda do meu pai. Meu pai é um eletricista e já tinha alguns trabalhos em relação à automação elétrica e à comprogramação. Mais para frente, ele vai fazer a mesma faculdade que eu fiz. Por causa do que ele fez uma análise de desenvolvimento de sistemas. Aí, a gente fez a instalação dele e começamos a usar. E o Linux, quando eu se abriu, ele apareceu o fórum do Guia do Rado. E eu ouvi falar de uma palestra. Gui no Gref, que é um cara que é muito conhecido na comunidade de Calcadu. Foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus da Praia Vermelha. Eu fui para lá e eu ouvi o Débion. E logo em seguida, eu soube que o Urumi já não estava... Acredito que naquela época, eu já estava com a versão que foi descontinuada, que era às sete. Mas foi bem próximo. E disso, eu fui para o Débion, que o próprio Morimoto fez um manifesto avisando o que tinha acontecido e avisando que era o melhor caminho que a pessoa deveria tomar. Aí, eu fui para o Débion, desde então, eu uso ele. Já mexi com outras distribuições Linux, porque já estavam instaladas. Por exemplo, manutenção em nuvem, geralmente o pessoal usou o Bulto. E aí, quando o Bulto já está instalado, eu não posso remover ele, fica por ele mesmo. Mas se eu tiver que colocar, vai Débion mesmo, Débion estável. E outras distribuições Linux, por curiosidade, eu já rodei em live CD em máquina virtual. Na verdade, eu uso o mesmo Débion no dia a dia, o Débion estável. E uso o FreeBSD em máquina virtual, que geralmente quando eu faço algum problema, eu gosto de ser POSIX compatível, né? Seguir as especificações Unix, fazer os programas voltados para a plataforma Unix. e eu geralmente faço testes com ele para ver se estou com essa compatibilidade que eu desejo. O Débion, como eu falei um pouquinho, ele é um sistema operacional livre, ele também é uma distribuição de no Linux, é como suporte a uma variedade de arquiteturas, rádios e plataformas. Bom, ele é uma distribuição de no Linux, mas ele também tem a Rude, como vocês já devem ter cansado de ouvir essa palestra falando do Débion, né? e tem o FreeBSD. Eu já brinquei com essa FreeBSD, eu estou com ela instalada no virtual. E o Rude, para as tarefas básicas do computador, você executa ela muito bem, nem percebe a diferença. Elas estão, acho que, elas ainda não estão bem maduras, não estão estávulas, né? Mas você coloca, vai andar tranquilo, né? Acho que o Débion, o Débion do CID, né? Que é o que quebra, ele é muito mais estável do que qualquer outro sistema operacional que eu conheço. Então, eu tenho essa. Outro motivo de usar ele é porque ele tem essa instalação mínima, por padrão, você instala um ambiente gráfico se você quiser, e ele pretende ser o sistema operacional universal. Por isso que ele trabalha com essa variedade de arquiteturas. vai de I386, ARMS, ARMS 64, AMD 64, PowerPC. Se for, se inventar uma arquitetura agora, alguém está fazendo uma portão no Débion para rodar nela, né? E eu não usei umas outras distribuições, principalmente as baseadas nele, porque você vira e mexe, escuta em fóruns, escuta nos próprios sites dela, eles avisam que vão descontinuar alguma plataforma, porque não é mais vantajoso, eles têm a razão deles, né? Mas para trabalhar com equipamento de computação que foram descartados, né, com o lixo eletrônico, você vai encontrar todo tipo de arquitetura, todo tipo de material. Então, o Débion, ele parece ser uma escolha natural. Esse computador aqui, aqui atrás de mim, esse quiosque, ele usa arquitetura I386. Todo lançamento do Ubuntu, por exemplo, tem sempre a dúvida se ele vai fazer ou não versão para I386, né? Versão 32 bits. E o Débion já não tem essa discussão, então, trabalhar com ele, você tem uma garantia de que eu consigo estender esse computador que eu fiz a instalação do Débion 10G por mais quatro anos, e eu tenho quase certeza que o 11 também vai manter o mesmo suporte. Então, eu consigo prolongar a vida dele muito. esse aqui é o G-Comprice. É o software educacional que eu falei. Ele é um pacote de programas educativos livres composto por uma grade com cerca de 100 atividades para crianças dos 2 aos 10 anos. Ele é disponível para as plataformas Android, Linux, Mac OS e Windows. Enfim, e rodam praticamente tudo. Eu baixei a versão do celular para poder ver como o celular para Android como ela funcionava. Ela praticamente tem tudo que a do computador tem. Eu não vou falar que tem, porque como vocês estão vendo, são 100 atividades. Eu não olhei uma por uma ainda. Ele tem algumas atividades que são ensinar a contar troco. Existe um bonequinho que o bonequinho está comprando produtos da tua loja e você, então, tem que entregar o troco na medida do dinheiro que ele te dá para pagar aqueles produtos. Existem também jogos para ensinar a digitação. Existem jogos mais variados. A álgebra, a física. É claro, há um nível de uma criança de 10 a 10 anos, uma criança de ensino fundamental. deixa eu ver uma outra que eu achei interessante dele. Principalmente essa doutora, que ela me chamou muita atenção, porque isso, se eu tivesse tido... Ah, ensinar a ver a hora com o relógio de ponteiro, eu já estava até esquecido. Depois eu vou jogar para lembrar. Tem várias aplicações educativas. Ele é um projeto que ele começou por um engenheiro de computação francês. ele hoje é mantido... É um projeto Gnu, ele é apoiado pela comunidade KDE, pelo KDE Edu. E a partir do momento que o programador meteu a mão e começou a fazer, apareceu outras pessoas, principalmente pedagogos, educadores. Então, são pessoas que realmente entendem. Eu realmente não sou pedagogo, eu estou tentando ver com alguns, mas tem aquele negócio interdisciplinaridade é só para eu ajudar eles. Quando eu faço ajuda, é um pouco diferente. Aí, mas eu já conto com todo esse background da representatividade complice e a garantia de que isso realmente vai ser algo útil para uma criança. E, bom, fechei aqui. Show de bola. Eu me atrapalhei aqui com a apresentação, mas já tinha terminado. É isso que eu ia perguntar, se você tinha terminado a apresentação. Parabéns pelo projeto, muito bacana. E obrigado por usar a Debian também no projeto, muito massa. Não ter vergonha de dizer que é maker, porque tem uns makers que têm vergonha de dizer que são. A gente quer saber esse negócio da carteirinha de maker. Existe carteirinha de maker? Se tem, eu perdi. De vez em quando tem a carteirinha de maker, a carteirinha de apoiador de software livre, a gente perde ela sem nunca ter tido. É verdade. Eu achei sensacional a história do camelô que você falou, porque o camelô provou que software livre não é software grátis, né? Não, não é. O primeiro software livre que eu tive, eu paguei R$10,00 nele. Ele provou que software livre pode ser vendido, um CD do Curumi, né? Muito massa. Várias pessoas dando parabéns aqui pela sua palestra, pelo projeto. Quem tiver perguntas pode enviar, tem um tempinho ainda. Realmente, bem interessante esse tipo de projeto. Esse aí atrás é o que você tirou foto, né? que está atrás de você. Isso. Ele é o... É, na verdade, é o protótipo, é o primeiro e único até agora, né? Ele... É o primeiro e único até agora. Foi o que eu fiz. E eu estou vendo agora com voltas às aulas que eu aproveitei a quarentena para fazer ele. eu falo sempre que tempo vazio, tempo vazio é a oficina do Maker, né? Eu estava à toa e comecei a fazer ele, mas eu sempre fico parado. Eu fiz um piano eletrônico com arduino, uma estação meteorológica. Tem até necessidade que eu passei, você consegue ver essas bobeiras que eu faço quando eu fico à toa. Aí eu vou ver como eu boto as aulas, como é que eu vou fazer com as escolas na proximidade. Bacana. E você recebe doação de equipamento? Se alguém quiser doar, aí por onde você está, como é que funciona? Não, a ideia é que eu não recebesse, mas que a pessoa que recebeu isso, ela pode me procurar pelo representório do GitLab do projeto, que eu consiga orientar ela. Por causa dos custos, não só financeiro, mas emissão de carbono para fazer esse transporte desse material. aí a ideia é usar a cultura maker da pessoa fazer, e se ela não puder fazer ela ser capacitada por outros amigos que também são makers, para ela mesmo tocar esse projeto. Mas eu não vou receber material, não. É, tem que lidar com isso, é complicado, né? Também. Sim. Bacana. Pessoal, se tiver alguma pergunta, pessoal, várias pessoas dando parabéns para você ir para o projeto. Obrigado, pessoal. O Lucas perguntou o repositório do projeto. Ih, eu não mandei, né? Deixa eu ver aqui. Saber que a gente recebeu alguma coisa. Se quiser mandar no chat privado, daí eu copio aqui, mano. Ótimo, vou mandar. Vou pegar ele. Saber que a gente justou com uma coisa. Aqui, vou copiar no link aqui e publicar. Aí lá vai ficar a documentação e os scripts de instalação, e eu ainda estou construindo. Eu faço o primeiro e depois vou documentando. deveria fazer os dois no mesmo tempo. Aí eu vou publicar ele depois. Massa, massa. Pessoal, mais alguma pergunta? Para o Victor? Acho que não. Eu, na época que eu comecei a conhecer a comunidade Debian, eu também comprei um CD do Debian, só que era, foi no no stand do Debian. É, no stand do Debian. Não era pirata, não era vendido pela comunidade no stand do Debian, nos eventos do podcast de livre. Bem bacana. E tem software de livre pirata? Boa pergunta. Victor, obrigadão pela sua apresentação. Não tem, não. Obrigado, Victor, pela apresentação aí, por dispor seu tempo aí para compartilhar seu conhecimento e sucesso aí no projeto aí. Ah, nada. Eu que agradeço vocês por a oportunidade de fazer um projeto sobre software livre e espero, vocês podem aguardar que eu vou manter contato com vocês. Agora eu vou me interessar em participar mais da comunidade Debian. Massa, massa. Vem, vem assim. A comunidade é de todos aí. Vem, assim. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Até a próxima. Tchau.